E aí mano, quer ser resgatado não? Faltou interagir e disfarça. Nos velhos tempos, o Clamble Shot tinha o hábito de promover churrascos malucos no pátio de trailers Moonflower. Agora só resta o Shark e um treco maluco que ele montou pra lutar contra a seita. Tá, ele passou a informação pra gente e não falou nada do fato dele tá... sei lá... bugou talvez. Tem dois putos ali? Bom, essa casa é a casa do começo, onde nós estávamos. E aí vocês estão vendo que ela já tá habitada de novo. Inclusive tem um animal do lado de fora e um refém, ó. Tá bom. Vamos eliminar os dois putos, dar uma geral na casa porque eu acho que faltou eu coletar um item e ver se não tem mais nada não, mas creio eu que não tem. Fala galera, aqui é o Henrique. Sejam todos humildemente bem-vindos ao terceiro episódio do meu detonado de Far Cry 5. Isso, vem investigar, vem. Muito bem. Já gostei e muito da inteligência artificial. Quer dizer, não tem muito o que esperar de inteligência artificial e prometo que eu não vou reclamar. Às vezes fica uma bosta. Aqui já tinha pego tudo. Aqui também já. Só tenho que verificar o último cômodo aqui e corrigir uma pequena coisa. O que? Espolio. Jurava que era um kit médico, mas vocês estão vendo que não. Comissão, acho que tava embaixo da cama. A chave que a gente coleta aqui... Esse documento acho que eu tinha lido. Serve pra você abrir a porta aqui mesmo da casa. Então você poderia sair da casa por essa porta verde. Ao invés de sair pela outra, onde os caras estariam atirando. Entendeu? Você poderia abrir essa porta aqui e sair. Esperar o cara pegar o carro e já ir pro outro lado. Interessante, né? Porra essa. Ih cara, aí demorei. Matou refém. Agora você vai morrer. Aquilo ali é um lobo. Cara, é cachorro corajoso. Pior é se acertar o cachorro. E tem lobo lá em cima. É um cervo. Deu. Tá bom. Cachorro não. Pelo amor de Deus. Vocês viram a coragem? Bom menino, hein? Valente. Muito valente. Aproveitar pra esfolar aqui. Pele de lobo. De graça, cara. Tá certo que o refém morreu ali. É que eu não liguei os fatos que estavam acontecendo. Não percebi que o lobo tava atacando a orelha do cara ali. Mas enfim. Bom, acho que por aqui é só isso. Aqui nessa marcação, pessoal, nós vamos ter informação. Inclusive tem dois caras ali, se eu não me engano. A merda é que um deve tá atrás da árvore. Eu não vou ver desse ângulo. Um eu consigo acertar. E aí provavelmente o outro vai conseguir fugir, mas... O importante não é isso. O importante é conseguir... O objetivo. Muito bem. Tá ali, ó. Se bem que ali é o tronco. É, não ia acertar. Aqui eu não vou acertar, mas nem fudendo. Minha mira tá melhor, mas não tá perfeita. Aqui já não dá mais. Tá atrás da pedra. Não tá perfeita. Pelo menos estou evoluindo. Acho que era falta de prática. Mais ou menos isso. É a merda que eu devia ter descido por cima, cara. Descido por cima é foda. O que eu digo por cima é por cima da lambrada. Aqui, mano, vai ser uma volta do cacete. Pior que eu não sei aonde é mais distante. É, talvez eu tivesse que voltar. Se bem que é o seguinte. Caminhando pra cá. Ainda nessa pegada, naquele terreno que você começa o jogo praticamente. Tem duas informações pra gente coletar. Qual foi essa? Uma informação com o cara que tá caído com uma minazinha. Depois nós vamos naquele lugar ali onde eu eliminei um cara. Consegui uma informação sobre um outro cara. Um outro ponto de interesse pra gente explorar também. Então, acho que eu vou até editar. Vou caminhar aqui até seguir. Você vai seguindo a lambrada. Não tem muito erro. E depois, quando você conseguir acessar a parte da praia ali. A parte do mar por fora, você segue de volta. E aí você vai ter informação também. É mais ou menos isso. Acho que vocês entenderam. Ah, se bem que ele já tá aqui, ó. Não preciso nem cortar essa parte. E aí, meu? Você viu a Skylar? Skylar. Eu soube que ela precisa de ajuda de alguém pra pegar o tal peixe almirante. Quando você puder, procure por ela. Então, vocês já sabem aí mais ou menos o objetivo e mais um personagem adicionado. Revelado, na verdade. Vou dar uma explorada nessa casa. Tem um quadriciclo aqui. Vocês estão vendo, né, pô? Depois eu vou pegar a lancha e vou me deslocar até lá. Merda que é o seguinte. Os dois inimigos que eu eliminei, na verdade eu eliminei um, eles vão re-spawnar. É nada muito sério também, mas... Só uma informação pra vocês, vai. Custa nada. Deixa eu olhar aqui dentro. Ainda não cheguei ao ponto de decorar tudo. Eu tô no começo do game. Não sei tudo que o jogo tem a oferecer ainda. Então não dá pra... Inclusive fica chato você tentar colocar a carroça na frente dos burros, sabe? Então, às vezes o jogo ainda vai explicar. Então eu vou deixar o jogo explicar. Se eu tiver alguma informação pra adicionar, adiciono em cima daquilo na hora que for revelado. Entendeu? Eu vou tentar fazer uma coisa mais controlada. Tentar controlar os spoilers. Se bem que, vocês sabem, é um detonado. E... Detonado a intenção é passar o máximo de informação possível. Mas sempre que alguém falar que você tá passando spoiler. É um cu. Quer dizer, é uma bosta. Não vou entrar em muito detalhe não. Deixa eu fazer a volta lá. Eu já pego a informação de um outro... Revelo um outro personagem. E aí depois eu acho que eu já vou em rumo à prisão. É, acho que eu vou começar por lá, inclusive. Ali. E aí, como é que me viram? Além do fato de eu ter chegado de lanche... Só falta eu morrer aqui. Jamais alguém atirando a pressão. Calma aí, mano. Tem que conversar contigo. Calma aí. Os EDNets desgraçados não tão nem aí pra quem levam. Ah, meu Deus. Eu espero que não levem o George. Eu sempre falo que ele é velho demais pra brincar de soldado. Mas ele não me ouve. Você pode dar uma olhada nele. Seria horrível se algo acontecesse. Então tá. O George vai ser revelado. E o cara não tá preocupado que ele ia morrer ali esquartejado e sei lá mais o quê. Ele tá preocupado com o George. Então aqui mais um waypoint. Mais uma marcação pra gente investigar em momento futuro, é claro. Não morra. Não morra? Eu acho que você tem que se preocupar em não morrer. E aí o maluco já faz parte da paisagem. É de sorte mesmo, hein? E aí, mano? Você vai nadando? Pega a lancha ali, cara. Olha aí, maluco. Vai nadando. Tá bom. É geração fitness. Impressionante. Pra minha surpresa até que a minha mira não tá tão ruim assim. Sério. Tá melhorando. Deixa eu ver se eu encontro um veículo aqui. Aliás, só tenho que escolher. O que mais tem é veículo. Olha lá. Já tá vindo o primeiro. Você vê que já tá muito em cima, né? Não vai dar tempo de eu acertar. E aí já tava vindo outro. Devia ter focado. Que bosta. Bom. Que merda é aquela ali? Que porra foi aquela que apareceu? Não sei se vocês vão ver no YouTube, mas tem um negócio branco ali que eu não entendi. Curioso, mano. Sei lá. Isso daí é hostil? Que porra é essa? Peraí, peraí. Solta. Vem. Tá. Não era. É civil. Só falta aquilo ali ser algum animal raro, tá ligado? Que civil. Porque era a velocidade que ele veio. Primeiro eu entrei em choque. Depois eu pensei. Talvez é raro. Deveria caçar, mas... Agora já foi pra lá. Parar de graça e marcar a picape aqui. Vou lá coletar e avanço. Melhor do que perder tempo. Se bem que deve ter cara ali. É, tem mesmo. Ah, vai. Deixa eu mandar um oi pra ele. Que beleza. Tá viva ainda. Boa. Também acertei a flecha na piroca. Ia ter virado na cabeça. Boa. Boa, desperdício. Já tenho muita. Pior que aí alertou o maluco também. Não. Era um shift, porra. E tá vindo o maluco por trás. Polêmico. Deixa eu ver se eu acerto o motorista. Não acertei. Ué, da onde brotou esse carro, mano? Acertei um. Acertei outro. Cara, o maluco se deslocou de lá até aqui no carro, nessa velocidade, enquanto eu olhei pra trás? Porra. Bom, tá aqui um veículo. Quase entrega, né? Quase vieram entregar na onde eu tava. Peraí que eu tenho até a flecha que eu eliminei outra. Calma aí. Aliás, aonde foi? Ponto, meu filho. Onde você morreu? Aqui uma flecha. Boa. Flecha e spoiler. Muito bem. Quem matou a minazinha? Não fui eu não, né? Depois eu vou até olhar, mas acho que não fui eu. Eu, hein? Tá tendo um confronto aqui. E além disso, tem o helicóptero. O helicóptero eu vou usar. Eu não tô aqui pra ajudar não, tá? Mas calhou. Se eu ver um puto, eu ajudo. Tá bom? A merda é saber onde estão. Tá, os aliados. E onde estão os inimigos? Eles estão pra direita aqui. Opa. Ah, o caminhão passando. Pensei que eu tava cercado já. Cadê o cara? Tô vendo porra nenhuma. Ali, ó. Sem bala! Sem bala! Porra! Na última bola ele acertou o nar... Ei, cara aí. Acertou o nariz do maluco, mano. Bom, vou vasculhar aqui dentro, depois eu pego o helicóptero e vou até lá. Tá certo que no poder da edição vocês não iriam perceber a perda de tempo, mas mesmo assim, andar até lá de carro mesmo... Não, cacete. Eu pensei que era pra interagir com o telefone. Ia me levar uns 10 minutos aí. Tá, é caminhão. Aqui tá o coisa pro arcade. Não vou mostrar isso agora. Tem uma nota aqui em cima. Além dessa nota, tem mais uma. Opa, munição. O helicóptero! Não! Não, velho! Não, cara! Pior que é... É da resistência. Vocês tão de brincadeira. Pior que não tem o que eu faço aqui. Se eu atirar no maluco... Tô matando quem não pode. Deixa eu ver se usar o arpéu. Esse aqui não tentei ainda. Sei que eu posso subir no helicóptero. Mas deixa eu ver se eu trocando de assento... Eu consigo pilotar. O maluco estragou meu plano completamente. Puta, que merda, hein, mano. Ah, não muda. Que bosta. Eu não vou acertar daqui, vou. E o maluco me viu. Acho melhor eu descer. Acho que dá pra... Nunca tentei. Acho que dá pra usar o arpéu pra descer, talvez. Vamos descobrir de uma maneira bem interessante se dá pra descer do helicóptero desse jeito. E na verdade, na verdade... Não era o helicóptero que eu tinha visto. Eu tinha visto o ícone do avião. Tá aqui, ó. E tá lá ainda. Então eu vou descer aqui e vou pegar o avião. Já que o helicóptero ele vai levar embora. Será que porra foi essa? Só deixa ver se eu consigo descer de boa aqui, né? Não tentei ainda. Creio eu que ele vai usar o arpéu. Ou ele vai se jogar ela. No caso, vai se jogar e morrer. Muito bem. Fino do fino. Bom, de qualquer jeito, faltou uma nota aqui dentro. Vocês viram que eu tô jogando bem, né? Tá aqui em cima. Recomendo a leitura como sempre. Escutei a palavra, o nome da nota. E acho que é só isso. Ah, faltou o áudio, pô. Que era o que eu tava tentando interagir aquela hora. Não gostei da dublagem, tá? Inclusive, ó... Presta atenção. Vê se não tá estranho. Peraí, ô carai. Ei! Espero que consiga me ouvir por debaixo de toda essa porra de barba que você tem, porque eu só vou falar uma vez. Você não pode simplesmente tirar o meu marido da nossa propriedade como se arranca um insul do chão. É contra a lei. Não me importa o que ele assinou, prometeu ou pegou emprestado. Traga meu homem de volta hoje. Traga ele de volta inteiro. E traga ele de volta agora. Acha que você e o seu grupinho de esquisitos me assustam? Claro! Metem muito medo com seus agasalhos de lã e barba de mendigo. Traga o meu homem de volta até a próxima hora. Ou eu juro por Deus, alguém vai pagar. É. Não é que eu não gostei da dublagem. Vai na porta, porra. É... Eu não gostei da... Caralho! Eu não gostei da interpretação, velho. Aí vocês vão falar, pô, mano. Brasileiro reclama de tudo. Só tô falando que não gostei. Só isso. Eita, me vendo como, porra. A rapaziada tá treinada em me detectar. Impressionante. Tem dois caras ali e o maluco pra resgatar. Eu deixo o quê? Chegar perto? Opa! O gambá! Tá, o maluco conseguiu fugir. Acho que um eu consigo acertar. Cara, aí o maluco tá com medo, seja lá do que for, velho. O cara tá com medo do gambá, mano. O cara tá com tanto medo que ele preferiu ir nadando. Olha lá. Porra! Será que o gambá é o ratel desse jogo? Impressionante, velho. Cara, não deixa o gambá chegar perto. O maluco aprendeu a... Aprendeu a nadar na hora. Que que foi aquilo? Pense no medo de gambá. Bora, pessoal, que agora é bodybuilder. Na pilotagem de avião. Que manja, manja. Tô jogando muito com o avião já, cara. Vocês não tão entendendo. Tô com... E aí, detector? Tô jogando... Quase que eu capotei o carro sem tirar o carro, ó. Quase... Quase, quase capotei o avião sem tirar do chão. No caso ali da água. Bom, meu objetivo tá mais ou menos três quilômetros. O vale tá se transformando numa zona de guerra. Essa mensagem do Dutch tá tocando porque eu entrei no outro... Eu saí de um território e entrei no outro usando avião, então tô tocando aí. John Seed tá obrigando elas a saírem de casa e a entrarem pra seita. Se recusarem, boa... Não são bem tratadas. O pior parece se concentrar em Fallzant. Então eu iria pra lá. Então, mais ou menos, ele falou algo do que tá acontecendo ali na outra área. Mas não vou nem olhar isso agora. A merda é que esse áudio não vai tocar de novo quando eu for pra outra área lá. Mas se lembre que esse áudio tocou agora. Sobre algo que ele falou deles estarem, entre aspas, recrutando uma galera aí. Então tá. Vamos ter um pouquinho de ação. Eu vou fazer... Merda, essa é a cachoeira? Eu vou fazer esse território primeiro, o território da Minazinha. E depois eu vou escolher outro. Não pensei ainda qual que vai ser a ordem. Eu acho que esse daqui, se você for esperar o jogo te recomendar, seria o último. Se eu não me engano. Não cheguei nesse ponto ainda. Mas eu acho que seria o último. Mas eu resolvi começar por esse e vou começar por esse. Esse dano. Meio diferente, né? Onde que eu vou pousar essa porra aqui, ó. Na estrada. Talvez se eu descer assim, ó. Bem na curva vai... Não vai dar certo isso não, hein. Peraí, peraí, peraí. Talvez eu consiga... Ih, peraí, aí. Talvez... Não. Eu acho que eu não reduzi o... Não, eu não reduzi a velocidade... Aí bateu. Ou talvez eu consiga agora. Boa. Sobe, sobe. Não, não... Não embica, não. Não. Eu vou tentar mais uma vez. O avião embicou ali. Tipo... Ele tava indo pra baixo. Coloquei ele pra cima. E depois ele começou a descer. Não consegui recuperar mais a altitude. Tô lamentado o acidente. Agora sim. Apertando C aqui pra reduzir. E aí eu vou pousar... Aqui nessa rua. Se bem que ali é mais retinho. Peraí. E já vai ser mais próximo também. Aqui vai faltar a força. Acho que eu reduzi muito, hein. Peraí, peraí. Não, não. Ganha a altitude. Peraí, não vou conseguir puxar. Peraí. Peraí. Eu vou pousar na água mesmo. Inclusive tá meio do lado aqui. Não vai ser tão longe. Isso porque eu falei que eu tava... Tava dirigindo bem, hein. Pilotando. A água aqui vai ser suave agora, ó. Só reduzir e depois a gravidade faz o resto. Aí. Pronto. Acho que eu vou editar agora pra ver isso mesmo que eu vou fazer. Peraí. Peraí. Batei. Agora foi. Entendeu? Vou editar. Aí eu falo. Pô. Cortei aqui porque foram 10 minutos de viagem. Vai ficar da hora. Aqui é o Virgil Minkler, da cadeia de Hope Country. Precisamos de ajuda. Repito. Precisamos de ajuda. Os Edenetics estão tentando derrubar o portão. Se tiver alguém por perto, se apresse. Não sei quanto tempo temos. Então é esse lugar que a gente vai mesmo. Vamos lá tentar fazer o trampo. Fino do fino como sempre. Melhor ajuda eles... Só falta eu explodir o bagulho aqui. Melhor ajuda eles não poderiam ter, rapaz. Ó. Que estacionado impressionante. E tinha rodinha. Então podia estacionar na rua aqui. É que eu calculei errado. Teve uma hora... É. Vocês viram, né? Acho que eu vou cortar 5 tentativas. Vou deixar só umas duas. Ou talvez nenhuma. Acho que eu vou colocar só descendo. Mesmo já era. Merda que eu não vou me lembrar. Tenho quase certeza. Bom. Nós teremos 7 inimigos aqui do lado de fora. Mais ou menos isso. E pra ser sincero com vocês. Você depender do NPC acertar alguém é burríssimo. Então... Eu vou eliminar... Eu já vou com a mentalidade de quê? Tenho que eliminar todo mundo. Então se eu conseguir eliminar o máximo furtivamente. Sem atrair risco pra mim. Tá ótimo. Tem cara pra cá, se não me engano. Ó. Inclusive, ó. 3 dos nossos caíram. Então... Não dá pra confiar, velho. O problema de você colocar no Very Hard. É que os inimigos estão batendo com mais força também nos NPCs. Eu comentei isso já, né? Então se você for usar esses, entre aspas, reforços. Você vai perder muito tempo mais resgatando eles do que... Tendo ajuda deles. Ah, eu não vou acertar. Tá muito protegido. Dá pra acertar a flecha pelo alambrado, tá? Mas dependendo do lugar você não acerta ali. Vocês viram que eu consegui. Minhas flechas acabaram. Vou ter que usar minha Handgun. Coco. Não me detectaram ainda. Opa. Peraí, não se move. Aí. O cara se movendo pra dificultar meu trampo? Porra. Tem mais um. Boa. Essa foi um só, mano. Aí, mano. Tô dirigindo. Tô dirigindo. Tô jogando muito. Cinemática. Preciso de munição. Você salvou a nossa pele. Eles estão dando todo o suor e sangue há dias. Não param nunca. Eu... Se liga o skydiving do maluco em três, dois, um. Eu, hein? Médico! Ah, já chamo o legista, velho. É gruto. Preciso que... O maluco já caiu morto, o cara grita médico. Tá bom, vamo lá. Antes que eu me esqueça, as missões dessa área aqui, elas são mais difíceis do que a área inicial que o jogo indica, tá? Só um... Um pequeno aviso. Eu já tô jogando no difícil. Eu não ligo muito. Se eu tiver que refazer, eu refaço. Não tem problema. Mas só um aviso pra vocês aí. Vai ver você... Vem meio desavisado. Acaba achando difícil demais. É melhor explicar. Uh, mano. Foi na moringa. Se bem que tá o ícone pra ser resgatado, não foi na moringa. Uh, o cara com lança-mísseis. Pera aí. Pera aí, o maluco tropeçou, mano. Certeza que ele tropeçou. Não foi tiro, não. Ele largando lança-mísseis, eu aceito. Vai morrer. Ai, morreu. O maluco não morre nem matando. Caralho. Aquela bala foi teleguiada. Tinha endereço certo. Não tenho paraíso de esperança. É isso aí. Não tem paraíso de esperança. Não esse que eles estão pensando. O cara aí, o maluco me detectou dentro da picada. Lá embaixo. Ai, tão roubando, mano. Essa grana, essa dinamite que eu joguei em nada é a mesma coisa. Lado oeste, tenha cuidado. Estão vindo pelo lado oeste. Já vi o lado... Ih, cara, eu atirei. Não, não, não. Eu atirei na parede. E alguém acertou ele depois. Tá bom. Interessante. Eu pensei que ia destruir aquilo ali, mas não. Não teve como destruir o concreto. O carro já foi. Brotou outra daqui. Ali. O cara já tinha morrido de seu famoso overkill. Cadê o resto? Bom, por enquanto o objetivo é proteger e defender o portão. Mesmo que você... Mesmo que o portão seja destruído, não vai falhar a missão. O máximo que vai acontecer é que aí você vai ter que destruir um carro com alto-falante que vai passar pelo portão. Entraram! Cuidado! Tão indo atrás! Entraram onde, mano? Como é que entraram, velho? Acertei. Cala a boca, mano. Assim que der o ajuda. Olha de onde tá brotando tanto. Interessante. Não destruíram o portão, mas eles conseguiram passar. Isso aqui é novidade pra mim, pra ser sincero. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Não, mentira. Ele vai vindo da estrada principal ali. Acho que com o explosivo eu consigo cuidar do caminhão. Tem que esperar ele se aproximar mesmo. E aí? Calma, porra. Sério que eu não acertei nenhum dos... Ah, não vai dar tempo. Boa. Aí isso deve dar. Peraí, se pá, eu destruí o portão. Vou pôr no replay aí. Eu acho que a explosão que eu causei destruiu o portão. Muito bem. Joguei muito bem. Acho que pelo menos os caras morreram. E isso vai salvar um pouco. Menos mal. Inclusive eu vou colocar aí que é pra vocês tomarem cuidado com os inimigos que a Fate cria. Esses zumbis aí. Porque eles também sobem por trás e a facada deles nessa dificuldade que eu tô, digamos assim, que é meio fatal. E não é por nada não, mas no meio do combate frenético desse, você ser morto pelo cara que tá com uma faquinha e que anda mais devagar que tudo é meio frustrante, viu? Meu, que granada mais brocha. Isso! Muito bem. Explodir todo mundo ali. Perna pra que te quero. Tá, eles são atraídos. Eles são atraídos pelas músicas. Então são três picapes. Uma já foi. Uma passou porque eu consegui destruir o portão. Muito bem. Já tem maluco ali. Acho que eles podem cuidar de um ou outro. Acho que o cara não passou. Eu tinha certeza que tinha um cara aqui. E tem mais uma picape. A merda que vai tá muito próximo. Deixa eu ver se eu não vou tomar damage. É, tá bom. Se passa só aquele grupinho ali. Eu não deixei a música tocar por muito tempo pra saber o que acontece, tá? Mas é bom evitar. E tentem não destruir o próprio portão, tá? Tentem defender o portão. Funciona muito bem. Falta esses dois, talvez. Um já foi. Morre, mano. Era o último? Não, tem um ainda. Tem dois? Esse é o último. E se passa, acertei o cara, o aliado. Boa. Fino do fino, mano. Cadê de Hope County? Cinemática aí, pô. Roger, tem um soldador elétrico lá dentro. Fute os ou por último. Pega lá. Vocês comigo. Comecem a juntar coisas de metal. Se precisarem arrancar portas, que seja. Agora vamos. Não temos muito tempo. Algum problema? Não. Uns Edenettes escalaram o muro. Pegamos eles. Porta. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim. Vai ficar bem. Agora vocês vão conhecer o doido do bottom. O personagem mais importante da história. Eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Esse bigode desse cara tá muito estranho. Essa merda se olhando. Linguajar. Ah, se fode, Virgil. Hoje não. Já falei antes. Mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu bottom. Não, não tô usando. E aí, mano? Preciso de um relatório. Inadmissível não tá usando o bottom. Na verdade, não. Mas veja, estou usando o meu bottom. O xerife está usando o dele. Até o xerife tá usando o bottom e a mina não tá descaso, hein? Desculpe, quem é essa? É uma das minhas agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ela não foi. E tem dado trabalho pro portão do Eden, pelo que eu vi. É mesmo. Essa cinemática seria pra tocar mais ou menos em 40% do jogo. Então você de fato estaria dando problema pra eles. Então por isso que ele fala daquele jeito, tá trazendo problema e tal. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. Você pode escolher, mas em algumas partes os diálogos ficam estranhos. E eu tô falando em cima, desculpa. Pronto. Ganhei o bottom da família. Veja até a continuação, pessoal. Uma hora de arquivo bruto aqui. Eu vou editar, deve ficar uns 30 minutos, tá bom.